Pissi, pissi, pissi Ai, falta de banho Fulmea Finalea, da Bun ziua Bun bun Domnul Doctor, este? Bun ziua Domnul Doctor? Să trăiți Am o problemă Trebuie să operăm pissica asta Ia să o punem pe masă Să îi facem sterilizare Ah, aí eu vou rapidamente. Da? Se o punem, daca vei treaba veni mai tardio. Le dau drumul? E blanda, nu e problema. Eu vou dar o show-o dorme, ca-sa o baca. Da? Ce avem acolo? Ce faci, fata? Bancoi o ochiul. Bancoi o ochiul. Ce faci, fata? Que tala cade? Psi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Eu mă uit eu imediat mea. Pai o chefe. Eu duc show-o dorme. Se mă duc daca-te duca-sa. Eu am niste treabră, vin mai tardio, dupa ea? Bem, a gente vai dar para você. E pode se revinhar, e é assim. Aí tu vai. Então vai dormir? E o dormi? Podemos vou ver como o dormi? Podemos ver como o dormimos? Oh! Um seraco, o que é queimando! Estou chamando, se não se escuta. Podemos fazer um apoi? Estou aqui? Estou aqui? Agora dorme... Esse adorme, e ir do Dr. Banu. E pode vir até 6 de seara de... Não? Vô? É que é para o seara de seara, está-o dux pela sara? Pana la 6 de seara de seara! E deschis! Da, sigon! Você pode se avar agora, então não precisa de refaz? Porque vai ficar no dia de... Nós estamos aqui no dia separato... Porque ainda mais tem um... Porquem com a do Dr. съs barulha. Astando aahistora. É melhor perguntar se não se apetece. Olha o que de paisici a gente. Sãraci de eles. Toa são operada. Sãr mana. Pão onde am entrado? O que é? O que é? O que é a minha mãe? Eu tenho uma mãe, uma grande de ea. Mas a mãe que eu já estou? Não se diz que é a minha mãe... Não é a... Não é a... Não é a... É uma... É uma... É uma... É uma mãe que eu conheço. Pai, sim! Am adus-o ao do doctor para fazer o que eu ainda tenho uma e foi milhão. Vão saudades, vã traiça! Saudade, fantástima! Ce mais faze? Olha lá do doctor, com o pano maior! Pisicuça? Care é pisicuça? 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 Unde é pisicuça? Estão ziua! Ah, acho que era de Cusca. Da. E a plâns saraca? Não. E comente? Da, é muito comente. Ia sa vedem, fetiça mea, ia sa vedem. Ia sa vedem. Fata, cum te simti tu? Te ducem la tara acum. N-ai vatut pisica mai blanda ca asta? E foarte comente. Da, ca am una rea, a mea, ca de aia o duc. Si-a batut-o asta pe aia. Si de aia o duc pentru ca nu se inteleg. Da, ce-ai fost rea sa bagi? Da, ce? Ia, uite si asta, sarmanul de el, asta ce are? La cârca masina. Nu. Ai de el. Saracul de el. Nu mai ai amarați aici. Hai sa achit. Va dau dumneavoastra. Da, da, da. Ia, uite. Si... Hai ca ti-am dat drumul. Ce mai faceti? Mai aveti vitara? Nu mai. Azi dat-o? Da, vreau vitara. Eu mi-a luat toareg. Da, menea, slava. O slava ca m-au rupt de bani. Cine? Toaregul asta. Hai, da, nu are oricine mașina. Bă, bă dracu. Unde achit domn, doctor? Aici? Domisoara, doctorul este finanzist. O sterilizare, da? Avem domisoara, doctor? Ne-a auzit. Cu Mercedes-ul. Da. Va salut, numai bine. O sterilizare si stii ce te rog? Sa-mi pui... Sarac. Ca rezista 50 de km acum. Cum? Da? Da, acolo acasa. Eu duc la cineva care mare pisici iubeste animalele. Si tu iubeste animalele. Si tu iubeste animalele.